E aí, Gabriel? Eu tô com os cavalos atrás, eu tô com o voz de voz Fora da cromada, eu vim de Lina Gerais Punido demais, eu colho pra trás Um dia de estrada até o inteiro de Goiás Eu não posso ser cobrado, então fico calado Eu não posso ser cobrado, então fico calado Curtindo minha vida, vem na minha bexiga Carne de viado que eu gastei na minha barriga Não tenho rotina, brinco com a minha mina Afogo minhas mágoas no amargo de uma pinga Eu não posso ser cobrado, então fico calado Eu não posso ser cobrado, então fico calado Eu vou levar o meu cavalo para a velha estrada Eu vou entrar até não poder mais Eu vou levar o meu cavalo para a velha estrada Eu vou entrar até não poder mais Na sola da bota e na palma da mão Milhares de cabeças ligado lá no sertão Eles não acreditam no tanto de grana que eu ganho Tão me perguntando se plantei dinheiro no meu Tô de jipe, suporte, montanha A minha botada, a gruta e suja de slam Eu quero levar o meu cavalo para a velha estrada Eu quero entrar até não poder Eu vou levar o meu cavalo para a velha estrada Eu vou entrar até não poder mais Eu vou levar o meu cavalo para a velha estrada Eu vou entrar até não poder mais